Sabendo que o número de pessoas atendidas em maio foi 3 quartos do número de pessoas atendidas em junho. Então, maio foi 3 quartos de junho, né? O número de pessoas atendidas com idades acima de 60 anos no mês de junho corresponde do número de pessoas atendidas com idades acima de 60 anos no mês de maio. Aí você vira e fala, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Galera, olha pra cá. Essa questão aqui é um pouquinho de maldade, tá? Então, vou te dar poderes aqui. Olha pra cá, meu irmão, vou te dar poder. Ele falou ali que maio foi 3 quartos de junho. Provavelmente você vai armar assim, ó. Maio, 3 quartos de jota. Né? Aí, vou te dar o bisu. Qual o poder que eu te dou? Toda a questão que falar. Ah, tal mês foi 3 quartos de tanto, 5 sextos de tanto, o que você vai fazer? Ele falou que maio foi 3 quartos de junho, vai? Vamos levar pra nossa linguagem? Eu vou botar que a razão de maio pra junho é 3 quartos. Acabou. Esse é o bisu. Bota que a razão de maio pra junho foi 3 quartos. Tudo bem? Tá aí? Sempre, Renato? Sempre, 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 sempre. Nunca será diferente. Aí, agora ele fala. É... O número de pessoas com idades acima de 60 no mês de junho, então ele quer... Mais de 60 no mês de junho, né? Corresponde do número de pessoas atendidas com idade acima de 60 no mês de maio. Ou seja, quando ele fala, número acima de 60 de junho, corresponde à idade acima de 60 no mês de maio. Ele tá pedindo a razão de quem tem mais de 60 em junho pra quem tem mais de 60 em maio. É isso que ele tá pedindo. Choribola? Tá pedindo exatamente isso. Junho para maio. Corresponde do número de pessoas, então, é a razão. Tudo bem? Ele pediu a razão. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que usar uma malandragensinha. Galera, você pode botar o K ou saber isso aqui. Toda razão, né? Questão de razão, ela mostra... Que os valores são múltiplos, tá? Sempre. Ou seja, maio, o valor de maio é múltiplo de 3 e o valor de junho é múltiplo de 4, obrigatoriamente. Choribola, não. Então, maio é múltiplo de 3 e junho é múltiplo de 4. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o múltiplo de 3, vai ser o valor de maio, e o múltiplo de 4. Qual que eu vou pegar? Eu vou botar aqui maio, olha o poder que eu tô te dando. Maio é 300 e junho eu vou botar aqui a 400. Tudo bem? Maio é 300 e junho é 400. Você pode botar 30, pode botar 6 e vai embora, tá? Só tem que botar o mesmo em cima e o mesmo embaixo, tá legal? Poderia colocar o K? Poderia, mas não vai te ajudar pro que ele quer agora. Porque agora a gente tem que calcular percentual, tá legal? Então, maio é 300 e junho é 400. Sempre assim. Bota dois zeros em cima, dois zeros embaixo, tá? Se você multiplicar por dois em cima, multiplica embaixo. Tem que respeitar isso. Mas aí a maldade é 300 e 400. Morreu. Choribola? Se embora lá, então, agora eu vou voltar. Olha o que a questão fala. Tem que achar mais de 60 em junho. Ó, aqui a maio que é junho. Em maio, mais de 60, essa galera aqui de cinza, corresponde a 40%. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ó, deixa eu voltar. Mais de 60 aqui. É 40%. Pode ver aqui. Tá? Vou botar aqui e depois a gente faz a conta. Mais de 60 em maio é 40%. Ó, de 60 para 100 é 40. Que isso é a galera que há. E em junho é 20%, tá? Mais de 60 é 20%. Choribola? Agora, eu vou pegar e vou achar. Vamos lá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou achar 40% de 300. Pô, Renato, como é que eu faço para achar 40% de 300? Acha 10% e multiplica por 4. Para achar 10% é só voltar uma casa. Volta uma casa. Quanto é que dá isso? 30 vezes 4 dá quanto? 120. Então, aqui foram 120. Choribola? E aqui é 20%. 20% de quem? De 400. Como é que eu faço para achar 20% de 400? Volta uma casa, né? O que é voltar uma casa? É achar 10%, gente. Sempre que você quer achar 10%, você volta uma casa, tá? Volta uma casa, multiplica por 2. Vai dar 80. Então, aqui é 80. Pronto. Agora, eu posso montar a minha razão. Mais de 60 em junho, sobre mais de 60 em maio. E junho, galera, é 80. Em maio é 120. Show. Cortei o zero. E agora, eu vou dividir geral por 4. Olha que lindo. Vou dividir geral por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 12 por 4 dá 3. Então, qual é a minha resposta? Letra B. Marco V da vitória! Muito bom, muito bom.